E aí pessoal, beleza? Olha só o que a gente montou aqui no nosso Unway, esse mega paredão que eu vou ligar aqui, eu vou andar com ele ligado até lá, a mansão que tá acontecendo, o super encontro dos Unway. Então não esqueça daquele like, compartilha, se inscreve no nosso canal, o canal rapaz da Big Star na descrição do vídeo, beleza? E não esqueça também de entrar no nosso Discord, que o link está fixado nos comentários do vídeo, deixar aquele comentário bacana pra nós aí, beleza? Então vamos lá mano, olha só que som bacana, e eu vou andar desse mesmo jeito, olha só como a gente montou aqui o nosso Unway, mano, na pintura fosca, as rodas aqui Santorini, nessa cor aqui cinzentada, mano, ficou legal demais. Eu vou ligar aqui meu carro, ó, já tá com os milhares ligados, e vamos embora, mano, olha o que eu tiver ali no outro lado da rua, eu vou botar esse som aqui no último volume, e vocês vão ver que esse som é super muito alto, quer ver ó? Vou seguir aqui o outro lado aqui, eu vou até mandar aqui certo, é que a gente vai virar agora aqui a esquerda, e depois a gente vai virar a direita, beleza? Ó, então nós vamos fazer o seguinte aqui ó, vamos virar então aqui ó, vou virar aqui agora a direita, ó, beleza? Então mano, se liga só que esse som é muito pesado, eu vou ligar ele agora no último volume, então pessoal, se liga só. Ó, mano, é doido, é esse som aqui, é top, olha só o volume que eles soltam, eu não acredito. Eita, eita, eita meu Deus, isso, eu acho que eles escutaram. Vixi, tá vendo aqui ó, eita. Opa Ô, 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 opa, senhor Tudo bem, senhor? Ô, tudo certo aí, calma aí, senhor Oi, oi, senhor Oi, eu estou ligado É, senhor, mas desculpa aí, senhor Que eu não vi vocês, não, senhor Desculpa mesmo aí, senhor Tá bom, posso descer, sim, policial Vou descer, vou descer Calma aí, senhor, vou descer Oi, senhor Pode abrir tudo aí, cidadão Beleza, vou abrir tudo pra vocês aqui Tá dando por aí, com esse um aí É, senhor, é, porque não é Tá dando aí, né, senhor, um pouquinho aí, ó Ah, senhor A gente recebeu várias Dianunos que tá tendo um carro Que fica só andando por aqui Com o som ligado à noite Acho que não é eu, não, senhor Acho que não é eu, não, hein É um verde, assim, como seu Acho que foi engano, hein, senhor Que não é meu, não, senhor Vou até tirar o óculos aqui Pra conversar melhor com você, policial Mas... Eles enviaram foto lá pra nós Pra nossa DP E comprova que é o seu carro, mano Ví, senhor, é meu carro Não, senhor, acho que tá enganado Que tem lá, lá perto da favela E tem outro carro igualzinho Esse aí, senhor Mas o meu não é, não, senhor Eu acho que esse aqui é Ó, tenho certeza De você, mas me dê aqui Seus documentos Pra eu confirmar ali Beleza, eu vou Vou tirar aqui meus documentos aqui, senhor Meus documentos aqui, ó Vixe, caga, agora os policial Tudo olhando aqui, mano E agora, o que será que vai acontecer, velho Eu posso fechar aqui, ô, policial Posso fechar aqui as coisas do meu carro? Pode Pode Tá bom, vou fechar aqui E agora, o que será que eles vão falar lá, hein Cidadão, cidadão Oba, senhor Ah, conferi ali com o Copom Ah E tá tudo ok, mano Só que eu vou ter que levar o seu carro Mas por que, senhor Vai levar o meu carro, senhor Denúncia comprovou O Copom também comprovou isso Vixe, cara Então eu vou pegar meus documentos aqui E a gente vê aí, beleza? Então o guixou, o guixou O guixou ali, ó Eu vou ver nada, filho Vou dar a fuga Fala, policial Fala, policial Eita, nós Até o guixo tá vindo junto, moleque Eita, nós É fuga aqui no comando de Uruê E aí, será que eles pegam ou não pegam Vai pegar ou não vai? Será, mano? Vou chamar na seta Vem, guixo Pode vir Cadê, cadê? Vou te chamar na seta aqui Não sei se tá funcionando Agora tá funcionando, ó Pode vir, guixo Pode vir, mano Caramba Tem um guixo que tá vindo atrás de nós, ó Eita, e agora E agora, e agora Nossa, esse Uruê tá andando bastante, hein Ixi, cara E show, show, guixo Sai, guixo Sai daqui, guixo Sai, guixo Eita, eita Olê Passou direto Olê Passou mais um Eita, ixi Bate aqui na viatura, mano E agora? Sai, viatura Vamos, bora Acelera aqui Vixe, mano E agora, mano Tá todo mundo vindo atrás de nós Mano do céu E agora O que eu faço aqui, mano? Chamando aqui na seta, ó Eita, cara Acho que eu acenco viatura Isso que tá vindo atrás de nós, hein Caramba Será que eu vou conseguir fugir deles aqui? Porque tem vezes que eu não consigo, cara Olha lá Ah, mano Pior que o guixo tá pelando junto também E os caras querem rebocar Mas aqui não vai rebocar não, mano Ó, quer ver? O que eu vou fazer aqui, ó Olha lá Pode vir Então Eita Bateu no pote e capotou Eita, nós Aqui nós é os mestres das fugas, mano Quer ver, ó Mano, eu acho que aqui eles não vão pegar Não vão pegar Será? Estamos olhando aqui pra trás Mano, sempre um pode olhar pra trás, ó Está bem Aqui rodovia Nem pensar, cara Nem adianta Porque o guincho Ele é o carro mais rápido do jogo E aí se a gente ficar aqui na rodovia, cara Ele pega nós muito fácil Vamos ver o que nós conseguimos fazer aqui agora Olha lá, ó Vamos ver, vamos ver Ixi, será? Mas já? Mas já? Ah, não acredito não Eita, bati sem querer Será que a gente já conseguiu dar Acho que estamos conseguindo alguma coisa ali, ó Deixa eu olhar aqui pra cá Deixa eu olhar aqui pra lá Mas já? Cadê as viaturas, véi? Ixi, não Agora não Eu quero brincar mais Cadê eles? Vou tentar ir atrás deles lá E vou tentar juntar todo mundo de novo Não, já dei fuga, não Olha lá Estão ali, ó Já vi, já vi eles Já vi eles, ó Estão ali, ó Quer ver, ó Olha só o que eu vou fazer Eu acho que é Não tenho certeza Cadê? Acho que aqui, ó Vou ver isso aqui, ó Cadê? Será que era eles? Ixi, eles fugiram de lutas Do lugar Vamos ver aqui Vamos dar ré aqui agora Mano, olha só o que eu vou fazer Pra chamar eles Mano, mas se é que Pode ser que Olha, já vi, já vi Já vi Olha eu aqui, ó Viatura Olha eu aqui, ó Olha eu aqui, ó Olha eu aqui, ó Olha eu aqui, senhor Olha eu aqui, ó Ixi, já foi Olha eu aqui, ó Tô aqui, ó Pode vir, pode vir, pode vir Ó Pode vir, pode vir Exi, um batendo no outro Ah, eita Exi, bati de frente com o outro aqui Eita, mano Ixi, tá vindo mais um Tá vindo mais um, ó Eita, veio todas Veu todas Veu todas Agora sim, moleque Tem quantas viaturas Exi, uma capotou Eita, mano Eita, mano Dá ré, dá ré, dá ré Eita, eles vão pegar Vamos pegar Eles vão pegar Vou até dar a fuga de ré Deixa eu ver, são cinco viaturas mesmo Ixi, bateu Nossa, velho Bateu tudo junto, ó Eita bagunça E aí, vai pegar ou não vai pegar O Uno Way Eita, cara Esse Uno Way tá dando trabalho, hein Olha só, mano Cara, os caras não pegam aqui, ó Quer ver, ó A gente andando assim, ó Ó, então tem que olhar pra frente, cara Ó o guicho Ó o guicho Sai, guicho Olha só o que eu vou fazer com o guicho Sai, guicho Sai, guicho Olha Já mandou o RL Vai, guicho Eita, não vou brincar não Se eu brincar aqui, os caras me pegam Ó lá Eita, eita, mano Vai, vai, vai Eita, meu Deus Eita, meu Deus Vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar Olha, quase Eita, bateu, olha lá Ah, aqui não pega não, hein Eita, cara E agora Eita Olha, quase que eu baixei na placa aqui, ó Agora sim, pessoal Agora vamos fazer aquela fuga monstra, hein Já brincamos demais Ó, agora que é a hora da habilidade, hein Se liga só Olha só o que nós vamos fazer aqui agora Eita Olha, passou direto Ó Tá vindo três Deixa eu ver Tá vindo três, né Beleza Ainda tem mais Seria mais dois e o guincho Então seria seis Contra um Mas é um contra todos Aqui, ó Deixa eu ver se é que eles me viram aqui Ah, me viram ali, ó Eita, boia Passei de raspando aqui Hoje eu não tô batendo muito não, hein Cara, tem um vídeo aí que eu mostro Eu começo Eita, só vou falar Ô, boquinha, ó Ó Mano do céu Um no E Que anda, hein Ou anda uns caras que é muito bração, ó Ó lá, ó Não pega, ó Tá vendo? Não pega Eita, mas um tá na vista nossa aqui, ó Eita Ola, 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 ola Opa Fre, fre, fre Eita, eu passei direto Quase eu passei direto, cara Se eu entro ali já era Ó, entrou Ixi, quase Eu vi a turma entrando dentro da casa Ó, agora é a nossa hora, hein Eita, cara Tem que aproveitar aqui Porque o pessoal já tá tudo ali, ó Beleza, cara Vamos ver uma coisa aqui, ó Vamos ver o que eu consigo fazer Eu não sei se você está vindo atrás de mim Será que você está vindo atrás de mim? Deixa eu ver Eita, cara, ó Eita, entrou dentro da... Entrou dentro da favela Mano, será que vocês estão vindo atrás de mim? Será? Deixa eu ver Eita, tá vindo, tá vindo, tá vindo ali, ó Tá vindo ali, ó Ainda bem que eu olhei pra trás Porque se eu não olho Se eu entrar em alguma coisa errada Aí já era, velho Os caras me pegam, mano Ó, mas olha só o que eu vou fazer aqui, ó Vamos olhar pra trás Eita, cara, tá vindo Tá vindo, tá vindo Vai, cara Eita, cara, não bate não, velho Não bati não, mano Não bati não Eita, eita, o cara viu, o cara viu O cara viu aqui, ó Eita, mano Deixa eu ter um guicho junto aqui, velho Ah, não acredito, mano Eita, colou muito, colou muito Agora ficou ruim Mano, eu achei que ia dar certo E que acabou não dando certo Eita, opa Vai pra onde? Vai pra onde? Eita, tá vindo tudo agora, ó Eita, cara, e agora? Agora eu tenho que fugir de qualquer jeito aqui, ó Mano, acelera tudo aqui, ó Vamos ver o que eu consigo fazer, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Eita, cara, e agora? E agora? O que eu faço? Será que alguém veio atrás de mim? Eita, veio alguém, veio alguém Ó, vamos ver o que eu consigo fazer aqui Você tá aqui de despistar o mais rápido possível, velho Pra gente conseguir aqui escapar Eita, cara Ixi, eu tô começando a bater já Eita, mano Agora não Bati não, velho Bati não Eita, cara Será que agora dá? Será que agora? Eita, cara Mais um, mais um ali, ó Vixi, mano E agora? Bora, uno Se acabar gás Então ia só vixi capotou, mano Se acabar gás Eu tô ferrado Então, nossa, mano Eita, cara É agora, é agora, mano Agora é a hora Agora é a hora Agora é a hora Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ah, mano Meu Deus do céu Não foi, mano Não foi, velho Não consegui Ó, mas acho que agora Eu consigo, cara Acho que agora eu consigo, mano Olha pra trás Olha pra trás Olha pra trás Mano Vai ser aqui mesmo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu olhar pra trás Deixa eu olhar pra trás Mano, vai ser aqui mesmo Vai ser aqui mesmo Ó Desliga, filho Desliga que sai correndo Desliga que sai correndo Desliga que sai correndo Que aqui é fuga, moleque Aqui é fuga dos caras, mano E aí, pessoal Conseguimos então Dar essa mega fuga aqui Eu vou até ficar agachado Porque se os caras me pegarem aqui Já era, mano Então, pessoal Não esquece daquele like Uma hora Compartilha Se inscreve no nosso canal E no canal Rapaz aqui está na descrição Beleza? Valeu, pessoal Tamo junto É nós Que nós aqui É os Messi Das fugas Aqui no Rei Baixado